TSB encaminha pelo acordo feito com a relatora, levando em conta o mérito da emenda apresentada, que inclusive já é contemplada no ECA, que de fato nós defendemos que os pais têm que ter direito à disciplina dos seus filhos, inclusive o Pacto de São José da Costa Rica já elenca tudo isso, porém, no texto apresentado, isso já está contemplado porque será balizado pelo Conselho Tutelar. E foi feito um acordo, a deputada Laura Carneiro, a deputada Maria do Rosário, acolheram todos os pontos que foram colocados, inclusive duas emendas do deputado Éder Lauro, das três que ele apresentou, duas foram acolhidas, então nós mantemos o acordo que foi feito para aprovação do texto. Muito obrigado, deputado.